Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui hoje dando continuidade à série de vídeo-aulas sobre ecologia. Eu já fiz anteriormente uma aula introdutória sobre as relações ecológicas, estarei deixando uns cards aí para você que ainda não assistiu, e agora estarei falando sobre as relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e, se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre relações intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Muito bem, vamos começar falando então sobre as relações intraespecíficas, harmônicas. E destaco aqui a primeira relação intraespecífica, harmônica, que é a sociedade. Esse tipo de relação acontece principalmente aí, né, entre as abelhas, as formigas e os culpins. Quais são as principais características aí de uma sociedade? A principal característica é a divisão do trabalho. Além dessa divisão do trabalho, né, eles vão manter aí uma grande interdependência comportamental aí entre os indivíduos de uma população. E os exemplos, como eu já disse, né, as sociedades aí de abelhas, de vespas, de formigas e de culpins. Então, essas são as características. Divisão de trabalho, eles vão ser formados aí por castas. Cada uma das castas são responsáveis por desempenhar um tipo de trabalho aí dentro da sociedade. E todos eles são interdependentes. Eles não conseguiriam sobreviver aí, né, por muito tempo, dar continuidade à espécie se vivessem separados. Então, esta é a característica aí de uma sociedade, né. E os exemplos são os principais do nosso dia a dia. As abelhas, onde eu vou ter uma rainha, que a finalidade dela é procriar. Os operários, que têm a finalidade de trabalhar, de fazer a segurança da colmeia. E os zangão, alguns, né, que são os machos aí que têm a finalidade de cruzar com a rainha. Então, isso vai acontecer também aí, né, com as formigas e com os culpins. Aqui, por exemplo, tem os culpins soldados e aqui uma rainha do culpim, né. Outro tipo é a colônia. Quais são as características aí de uma colônia? A colônia, a principal característica é que elas, os indivíduos vão se encontrar ligados fisicamente entre eles. Então, aqui, por exemplo, todos são exemplos de colônia. Os indivíduos, né, a caravela portuguesa, o coral cérebro, aqui alguns rotíferos, né, a abélia. Aqui, um exemplo de colônia, de alga, volvox. Todos eles são vários indivíduos, porém, eles estão interligados fisicamente. Pode haver, em alguns casos, aí, a divisão de trabalho, né, quando acontece essa divisão de trabalho. Como aqui, na caravela portuguesa, por exemplo, nós falamos que essa colônia, ela é heteromórfica. E, às vezes, não ocorre essa divisão de trabalho, né. Então, quando a colônia não tem divisão de trabalho, nós chamamos essa colônia de colônia homomórfica. Tá, então, a colônia é uma relação ecológica. Em que os indivíduos de uma mesma espécie estão agrupados fisicamente, ligados entre si, trabalhando, aí, em prol da sobrevivência do grupo, né, ou sem, com ou sem divisão de trabalho. Podendo ter divisão de trabalho ou não. Então, isso é a característica de uma colônia. Agora, vamos falar das relações intraespecíficas desarmônicas. Nós vimos até aqui as relações em que os indivíduos vão ser beneficiados pela relação. Aqui, nesse caso, um indivíduo ou mais vai ser prejudicado nessa relação. O primeiro deles é o canibalismo, né. Canibalismo é uma relação em que um animal mata o outro da mesma espécie para se alimentar dele. Tá, é muito raro, aí, no mundo dos animais dos vertebrados. Mas é muito comum, aí, entre as aranhas, insetos e peixes. Porém, acontece, às vezes, aí, principalmente nos répteis, os jacarés. Eles acabam comendo os filhotes de outros, né, as aranhas, a viúva negra, que mata outros indivíduos da mesma espécie para se alimentar. O urso, que mata os filhotes de um outro macho, quando encontra uma fêmea, né, com um filhote. Os leões fazem a mesma coisa, né, quando encontra uma fêmea com um filhote de outro macho, eles matam o filhotinho para que a fêmea fique receptiva novamente, disposta a reproduzir. Os gafanhotos fazem isso também, o canibalismo. E algumas tribos antigas, né, antigamente, algumas tribos de seres humanos aí, né, faziam também esse ato do canibalismo. Quando guerreavam, matavam seus inimigos e se alimentavam deles. Então, essa é uma relação intraspecífica desarmônica. Outro tipo de relação intraspecífica desarmônica é a competição. As plantas e os animais, mesmo sendo da mesma espécie, eles vão estar sempre competindo uns com os outros. Por exemplo, vão estar, as plantas vão estar competindo aqui, pra quê? Por que que elas têm essa competição? Elas vão estar competindo pra que elas tenham acesso à luz, à nutriente, à água, aqui nesse espaço. Os animais vão estar competindo também pra ter acesso a alimento, a espaço, né, a favores aí, né, competir pelas fêmeas, no caso da reprodução, né, e sempre essa competição vai estar favorecendo se tiverem mais adaptados ao determinado ambiente. Eles também competem por território, né, tem os bandos que vão ter seus territórios demarcados e quando um outro bando tenta invadir, eles acabam lutando entre si pra, né, marcar essa territorialidade aí, delimitar o espaço onde eles vivem, tá? Então, é muito comum essa competição entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, um forte abraço e até mais!